Olá, meu nome é Inês Cardoso, sou de Águeda, estudei na Escola Secundária Marques Castilho e estou no curso de Ciências da Nutrição, na Católica. A razão pela qual eu escolhi esta faculdade foi, para além de já ter ouvido muito bem desta faculdade, sempre gostei de vir cá estudar e também já tinha vindo cá ver as instalações e gostei bastante de tudo. Ciências da Nutrição, sempre também estive ligada ao desporto, sempre gostei muito de saber tudo relacionado com a nutrição e por isso a razão de escolher este curso. Por final, a minha profissão de sonho é ser nutricionista, para poder não só ajudar-me a mim, mas também as outras pessoas que têm a curiosidade de saber como ficar, coisas sobre a nutrição e isso tudo. Legenda Adriana Zanotto